Pois bem, amigos do YouTube, muito bem-vindos ao canal LV Nunes, não ao canal Cara da Informática. Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos. Hoje irei falar do Windows 10. As pessoas ficam se perguntando, nossa, mas a gente tinha o Windows 7, aí no ano passado lançaram o Windows 8, e agora a gente vai para o Windows 10, 10, 10 e o 9. A Microsoft pulou o Windows 9, né? Então, estou falando aí que a Microsoft vai dar de graça o Windows 10 para todo mundo que tiver o Windows instalado em seu computador. Seja você que tem um computador com o Windows original, seja você que tem um computador com o Windows pirata. Olha que legal, quem pagou o original não vai ganhar nada a mais por isso e quem tem o pirata vai ganhar a vantagem de receber um Windows totalmente gratuito. Isso por quê? A Microsoft quer unificar. Ela quer que tenha no seu tablet, no seu celular, no seu computador, no seu notebook, na sua TV, todos eles utilizem o sistema Windows 10. E qual que é o intuito da Microsoft com isso? Que você compre aplicativos na lojinha da Microsoft. Sabe a lojinha da Apple? A Apple Store? Que tem aquele monte de aplicativinho que você vai lá no seu celular e você compra, aí você pode ter o mesmo aplicativo no celular, você pode ter no tablet e você pode ter também no seu computador. É, então eles querem que você compre, compre, compre e seja na lojinha. Aí vai ter três concorrentes. Apple Store, Android Store, que é a Play Store, que é a lojinha da Google, né, do Android, e aí vai ter a lojinha da Microsoft. Eles só querem saber se você tem um meio de entrar nesse sistema. Seria mais ou menos você ter um iPod, um iPhone, um Mac, pra você entrar no mundo da Apple pra conseguir comprar aplicativos. ou você vai ser um cliente da Microsoft e vai comprar aplicativos na Microsoft, ou você vai ser cliente da Android e vai comprar aplicativos na Android. Simples assim. Eles só querem unificar as plataformas pra que você possa utilizar as lojinhas dele e deixar o seu rico dinheirinho em aplicativos que você nem sabe pra que existem, mas que você fica jogando o dia inteiro. Que a maioria são esses problemas. O que que isso ocorre? O que ocorre é que vai todo mundo ter o mesmo sistema operacional. Isso é ótimo pra fazer manutenção? É. Isso é ótimo pra que o cliente aprenda a usar um sistema só? Sim. E a Microsoft vai fazer o quê? Porque se o Windows 8 era tão bom assim como eles prometiam, por que que eles estão já tirando com menos de um ano? Eu, por exemplo, nem coloquei o Windows 8 no meu computador, porque eu acho um lixo de sistema operacional. Não tem vantagem alguma você colocar esse sistema novo, ele não fica mais rápido, ele só vem ali pra te avisar e pedir pra você jogar os seus arquivos lá na nuvem. E aí depois você tem que fazer um backup dos seus arquivos, você tem que jogar tudo na nuvem. Quando você precisa dos seus arquivos, eles estão na nuvem salvos lá. Então a única função que eu vejo como técnico é arrancar o seu rico dinheirinho. Então antes a gente comprava HDs de 1TB por 200 reais, você podia guardar todos os seus arquivos no seu computador e não dá satisfação pra ninguém nunca mais gastar dinheiro. Agora as peças não duram mais tanto tempo, você não tem mais backup completo do seu computador e com isso você acaba ficando refém da nuvem, seja da Microsoft, seja do Android, seja Dropbox, seja do Google, seja lá o que você tenha, você corre o risco de perder os seus arquivos. Então a lógica do mercado é, gaste seu dinheiro mensalmente e não de uma vez só quando você compra o seu computador e você já vem com o sistema operacional instalado e você tem aquela segurança. Não há mais segurança pros seus arquivos. Eu particularmente, se eu for executar algum tipo de backup, eu vou comprar um pouquinho mais de espaço lá no serviço do Google, vou jogar minhas fotos lá, salvá-las, porque são as fotos que ocupam mais espaços. Vocês imaginam que eu com uma câmera profissional, devo ter muita foto, muito vídeo. Então, tomem cuidado, não sejam enganados, o Linux continua funcionando gratuitamente, ele tem vários sistemas que são muito mais vantajosos do que propriamente da Microsoft e da Apple, sem que você tenha que gastar por isso ou ficar preso ao sistema da Microsoft. Então a dica desse vídeo é Windows 10, tome cuidado e espero que vocês não caiam na lábia da Microsoft. Um abraço pra todos vocês, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar um joinha, deixe a sua dúvida aí também nos comentários que eu vou começar a fazer vídeos respondendo as suas dúvidas. Um beijo enorme no coração, um abraço pra todos vocês. Um beijo enorme no coração, um abraço pra todos vocês.